Você consegue enxergar sintomas de depressão, pra gente poder alertar as pessoas? Meu, assim, é que cada... eu converso com algumas pessoas que tiveram depressão, cada pessoa tem uma coisa diferente, específica. É, por isso que eu tô perguntando, é difícil. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir identificar. Mas eu acho que, assim, que nem eu falo, tem até um vídeo meu que eu falo sobre você observar as pessoas à sua volta. Eu acho que qualquer mudança de comportamento já é um alerta de alguma coisa diferente acontecendo. Então, aquele seu amigo que te dava bom dia direto e ele parou de te dar bom dia, é uma forma de você já ficar preocupado e entender o que tá acontecendo. E a pessoa mesmo, né? Fala, pô, eu dava bom dia todo dia, hoje eu não dou mais, será que tá alguma coisa comigo? Tem que ser dos dois lados, né? Isso, dos dois lados, né? É que normalmente quando a gente tá nessa situação, a gente nunca percebe. Agora, a gente pode ir fora, pode perceber, entendeu? Então, tem pessoas que se afastam, tem pessoas que fazem o contrário, sorrim muito. Eu era uma pessoa que quando encontrava a galera, nossa, eu era aquele cara que parecia aquele bêbado chato. Ah, brincando porque eu queria esconder, não queria que eles percebessem que eu não estava mal. Então, é muito difícil você conseguir identificar. Mas eu acho que a coisa, a forma mais fácil, tanto pro bem quanto pro mal, pra você saber se a pessoa tá feliz ou a pessoa tá mal, é mudança de comportamento. Se você tá acostumado com alguém que te trata de uma forma e tem uma vida de uma forma e ela começar a mudar isso, se aproxime pra entender porque às vezes ela tá mudando porque a vida tá sendo boa e ela tá felizona. E já que você é uma pessoa que você gosta, vai parabenizá-la e vai estar do lado dela, mas também pode ser... Ou é um momento que a pessoa tá tendo que se dedicar mais pra alguma coisa ou então... Isso, ou ela tá se afundando e você não está percebendo. De repente, você pode ser um estender de mão pra ela ali pra ela não se afundar. Mas é bom que a gente, quando tá passando por isso, a gente tem que tentar olhar também, né? Isso, eu sou uma pessoa que eu observo muito meus amigos. Mas eu acho que a gente mesmo tem que estar todo dia nos observando. Ah, não, sim. O autoconhecimento é você olhar pra dentro de si sempre. Você perceber. Eu até hoje, pelo fato de eu ter passado da depressão, hoje às vezes eu fico me poudando em algumas coisas. Às vezes eu tô lá em casa e falo, ah, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. Eu fico hoje o dia inteiro. Aí amanhã eu falo, nossa, tô com vontade de ficar em casa. Aí eu já lembro. Não, dois dias já tá errado. Não, calma aí. Posso alimentar isso. Aí eu levanto, faço uma coisa, faço outra. Brinco com ela. Uma coisa que me ajudou muito a sair da depressão, sabe o que foi? Jogar videogame. Porra. Você acredita? Eu falei pra ela. Eu tava sozinho no apartamento e não tinha videogame, não tinha nada. Falei, meu, do nada deu um strike. Falei, vou comprar um videogame. Comprei um videogame, pus dentro de casa. Eu passava horas jogando videogame e a sensação de tristeza sumia de mim de um jeito absurdo. E isso me ajudou muito. Eu falo pra ela. Não é o videogame em si, mas eu acho que um prazer. Você trazer um prazer pra sua vida, algo que quando eu era moleque eu gostava, adorava videogame. E o videogame tem hora que parece que você tá produzindo alguma coisa no videogame, né? Isso, porque aquilo mexe com o seu foco. Isso traz atenção pra você e faz você esquecer outras coisas. Então isso, pra mim, me ajudou muito. Na minha época não tinha videogame não, mas tinha carrinho de rolemã, tinha futebol na rua, tinha bolinha de gude, tinha aí e pronto. Então é melhor ainda, né, meu? Resumindo, é você procurar um ponto de lazer, uma coisa que te satisfaça. Essa questão de você se isolar é a primeira coisa que você tem que correr dela, né? Quando você sentir...